Era o início de um sonho. Valeu, Porangatu! Gratidão! Vamos agora unir o nosso povo! Mas deu tudo errado. Eu, assim como vocês, como a maioria da nossa população, também fui pego de surpresa com a reviravolta que houve no nosso processo eleitoral. A demora na divulgação do resultado das eleições provocou confusão em Porangatu, no norte do estado. Confiando em resultados preliminares, Márcio Luiz, do MDB, cantou vitória antes da hora. Mas quando as urnas foram 100% apuradas, veio o balde de água fria. Na verdade, quem foi eleita em Porangatu foi Vanusa Valadares, do Podemos. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 45 votos. para um município com cerca de 40 mil habitantes. E por incrível que pareça, essa não foi a menor diferença aqui em Goiás. Em Águas Lindas, no entorno de Brasília, com quase 160 mil habitantes, Dr. Lucas da Santa Mônica, do Podemos, foi eleito com apenas 35 votos de diferença sobre o segundo colocado. Em Santa Cruz de Goiás, apenas dois votos a mais garantiram a vitória de Ângelo da Paz, do Democratas. A mesma quantidade de votos que deu a prefeitura de Moiporá para Zé Wilson, do PMN. Já em Anhanguera, o município menos habitado do estado, Marcelo Paiva, do MDB, foi eleito com apenas 621 votos. Para ser eleito vereador do município, bastaram cerca de 50 votos. E tem mais curiosidades. Em Cavalcante, na região nordeste do estado, Vilmar Calunga, do PSB, foi o primeiro prefeito de origem calunga eleito no Brasil. E em Alto Paraíso, também na região da Chapada dos Veadeiros, um coletivo de quatro pessoas foi eleito para uma das vagas da Câmara Municipal da cidade. Um coletivo, um coletivo, um coletivo.